Temos que começar falando do clássico da rodada. Vai ser amanhã, aqui no Estádio do Café, às 5 horas da tarde. E atenção, torcedor, mesmo com o término do horário de verão hoje, a partida vai começar às 5 horas da tarde. Foi uma reivindicação de diretores e jogadores por causa do intenso calor. A reivindicação foi feita no início da semana, quando o calorão ainda estava forte. Hoje já deu uma refrescada, mas mesmo assim o horário da partida está mantido, tá? 5 horas da tarde no domingo. Então, olha aí. Tempo fechado, cenário de filme de terror no Londrina. Mas no domingo, o Estádio do Café vai virar palco do que mais pode parecer um filme de ação. É clássico, é Londrina contra Maringá. É um jogo que é diferente, né? Por ter uma história já aqui dentro do estado do Paraná. E para esse jogo, tática diferente. Pelo menos com a imprensa. Mistério, só um pouquinho. Na lateral direita, Maicon Silva volta ao time. Na zaga, Groli também retorna. Com Diogo Roque suspenso, o meio campo deve ter Silvio, Júnior Maranhão, Anderson e dos dois jogadores que vestiram a camisa 10 até agora, apenas um terá espaço. A única coisa que nós definimos ali é com o Rony e com o Celso, que isso numa conversa em particular, principalmente com o Rony. Então, nós definimos em comum acordo uma definição de posicionamento. Os dois vão brigar por essa posição. Então, o Rony não estava também se sentindo tão bem e confortável para poder vir um pouquinho mais atrás e fazer essa organização de jogadas. Ele prefere ali jogar. Então, é essa definição que eu fiz. E no ataque? Arthur, o Lucas e o Nielson, os três estão brigando por duas vagas. Então, essa é a verdade que nós estamos falando no treinamento da semana. As duas equipes vêm de derrota, mas um resultado negativo. E o tempo para um deles pode fechar de vez. Que imagem, hein? Parabéns aí ao nosso repórter cinematográfico, Valdemar Louredo, que fez essa imagem que ficou show, show, show. E ó, é bom já dar um toque para você, viu galera? É bom avisar desde já. Vamos manter a nossa fama de cidade-ordeira, de torcedores civilizados. Vamos receber o pessoal de Maringá. O pessoal de Maringá que vai vir também acompanhar o jogo. O time deles está bem no campeonato, né? Mas esporte é bom porque é para ser saudável. Então, para ficar bacana, a gente ganha deles aí de 4, 5 a 0 e depois tira sarro numa boa. Vamos receber nossos irmãos aqui do norte do estado de uma maneira saudável e sem violência, beleza?